Professor, a gente já conversou sobre um outro livro, no qual o senhor participou, que tinha uma pesquisa sua, sobre as revoluções africanas. Faz parte dessa coleção Revoluções do Século XX. Agora, essa mesma coleção traz a Revolução Coreana. O senhor coordena esse trabalho aqui também, o senhor fez ele com outros pesquisadores. Queria que o senhor contasse para a gente como é que foi essa pesquisa. Bom, no estudo das relações internacionais, a Coreia, como um país muito pequeno, ela aparece ocupando um lugar desproporcional. Todas essas crises que houve, as crises nucleares, que houve depois do fim da Guerra Fria, o fato da Coreia ter sobrevivido ao fim da Guerra Fria, a Coreia do Norte. Tudo isso sempre foi um tema muito explorado, mas, vamos dizer assim, mais sob o ponto de vista jornalístico e muito sem embasamento. Então, é óbvio que isso aí sempre me trouxe uma curiosidade muito grande, porque as narrativas que se construíam sobre o país, sobre o regime e sobre a sua virtual queda, não foram ocorrendo, e isso me deixou curioso. E esse é um tema que também mexe numa região onde está a China, que hoje, então, é um... Ela está entre justamente a China e o Japão, os dois países asiáticos mais importantes. Então, eu disse, olha, deve haver mais coisas por trás disso. E eu fui ao longo do tempo estudando, lendo, recolhendo bibliografia. Foi difícil, é difícil encontrar bibliografia com fundamento científico. Mesmo internacional, mesmo... Isso, mesmo internacional. Há um norte-americano chamado Bruce Cummings, eu acho que é o melhor coreanista e tem livros muito bons. E aí é necessário que a pessoa tenha tido acesso ao país, além de fazer pesquisa, que ele realmente compreenda, e não que alguém que faça um livro, assim, meio muito rápido para explicar uma situação. E essa... Dessa... Desse trabalho, né, ficou como algo que eu sempre tive vontade de fazer essa pesquisa. E propus a coleção e eles aceitaram. Mas eu estava lendo, recolhendo mais material, não era uma prioridade extrema. E, de repente, surgiu uma oportunidade de ir visitar o país, numa delegação, que eu não pude ir inicialmente, na data marcada, mas aí indiquei uma colega. Aí houve mais uma dessas crises internacionais e aí foi adiada. Dois adiamentos, eu acabei... Acabou dando um espaço de agenda. E passamos lá uns dez dias visitando a capital e mais três províncias, né, regiões diferentes. E foi possível não só recolher mais material, mas foi possível aquilo que estava faltando, porque a sensibilidade de compreender o país, né, de ver as pessoas nos olhos, enfim, mesmo que tivesse que recorrer a intérpretes e coisas assim, para o olho treinado, né, não é pouca coisa, vamos dizer assim. Por mais que a gente saiba que querem sempre mostrar só o lado bonito, etc. Mas perceber como é que é o país. Então, vamos dizer, isso aí deu a, vamos dizer, a energia que faltava para completar a obra, né, e atualizar as leituras. E o colega que acompanhou, participou também da redação do trabalho, que era um trabalho que eu havia montado com o projeto, mas eu convidei ela e uma pessoa que fez pós-graduação comigo, que fez sobre a Coreia, que eu orientei, e hoje ela é diplomata, né, e podemos também contar com o apoio dela nesse trabalho. A gente sempre tem uma visão da Coreia do Norte, especificamente, né, uma visão meio caricata da Coreia do Norte, daquele líder que é inatingível, inacessível, que tudo pode em um país fechado para o resto do mundo e atrasado economicamente. É isso que é a Coreia hoje? Olha, vamos dizer assim, essa noção no atraso, evidentemente que é um país em desenvolvimento e é um país com enormes dificuldades, vamos dizer assim, tendo em vista mais de meio século de embargo, tendo que gastar uma grande soma dos seus recursos na área de defesa, mas o que a gente observa é que os fotógrafos também, eles têm uma capacidade de distorcer a realidade, porque o ângulo que se tira uma foto, às vezes, diz muito. Então, por exemplo, eu fui visitar uma estátua gigantesca dos dois líderes, que todo mundo vai, né, e, bem, havia uma quantidade pequena de degraus que se tinha que subir, né, se está num patamar, e comprei um livro cuja capa era uma foto daquele lugar, então eles tiraram uma foto de um ancião com uma criança pequena, né, e o ancião estava subindo essa escada. E eu acho que o fotógrafo deve ter se deitado no chão e tirado de um tal ângulo que parecia que aquela escadaria era algo inatingível, de se galgar, né, e aquelas estátuas eram uma coisa... E quando você chega lá, não é isso, a impressão da foto é totalmente errada, né, evidentemente é um monumento grandioso, mas de fácil acesso, e que as pessoas gostam muito, que casam, vão lá, tiram foto, etc., e ali vê como se fosse um sacrifício, alguém se sacrificando para ir ali, e quando você chega lá, as pessoas fazem isso por prazer. Então, essa foi uma interrogação também, assim, por que um país sofre um tal grau de caricaturização? É mais do que crítica, é mais do que... Ele é realmente levado, assim, a um nível da caricatura... Do ridículo, né? Do ridículo, exatamente. E você tem a impressão de que vai encontrar um país de zumbis, né, mortos de fome, gente que não pensa, gente que não sabe argumentar, e você chega lá e diz, sou brasileiro, aí, bom, foi o julho do ano passado, e as pessoas só botavam a mão na cabeça, como é que vocês explicam esse 7x1 contra a Alemanha? Aí eu ria, por quê? Porque a Copa do Mundo toda passou num telão pelo país inteiro, né, eles disseram, olha, o nosso país foi eliminado, a gente torceu, torcia para o Brasil e tal, ficou muito triste que o Brasil foi eliminado e tal, como é que você explica? Então, é algo que, quer dizer, vai preparado, de certa forma, para ver uma realidade, e chega lá, não é bem assim. É que a gente sempre é bombardeado por aquela questão, o camarada não pode sair do país, quem saiu não volta mais, quem é de fora não entra, é um país um pouco fechado. Essa é a impressão também, uma outra impressão forte que a gente tem. É, aí nós somos assim, ó, que... Voltar um pouquinho, né, está... Voltar no tempo, sabe? Voltar no tempo, porque a Coreia é um país pequeno, a península ruriana, ela é pequena, e ela é o único país do mundo que está totalmente cercado por grandes potências, China, Japão, Rússia e os Estados Unidos, que estão presentes ali na região militarmente. Então, vamos dizer assim, a Coreia do Norte, que é só metade dessa pequena nação, ela tem fronteira com a do sul e com esses outros países. Então, há uma tradição antiga, antiga, que eu quero dizer assim, de mais de mil anos, de busca de autonomia, como não ser dominado pelos japoneses, como não ser dominado pelos chineses, e depois como não ser dominado pelos russos e pelos americanos. Então, isso tem raízes profundas, eles têm um alfabeto diferenciado, que foi feito em 1500 e pouco, para diferenciar do japonês e do chinês e construir uma cultura própria, para não se deixar dominar por esses poderosos vizinhos. E eles foram dominados pelos japoneses? Foram, foram, foram dominados. Eles foram, na época, uma espécie de estado tributário da China, mas souberam manter uma certa autonomia, e depois os japoneses, no início do século XX, os japoneses dominaram e ficou colônia japonesa até o fim da Segunda Guerra Mundial. Aí foi um período muito, muito traumático. E eles desenvolveram toda uma maneira de lidar com o exterior, que é uma maneira que é de garantir uma autonomia e que é uma forma muito cheia de sutilezas, cheia de sutilezas de como lidar. Então, eu acho que o que aconteceu, que houve uma luta contra o Japão. Se formou guerrilhas, que atuavam nas montanhas, depois tiveram que fugir para o interior da China, para lutar de lá, depois os japoneses ocuparam aquela região também, perseguiam. É um churinho, é isso? Isso, perseguiam as pessoas dentro do país, não permitiam que se falasse a língua, não permitiam que usasse os nomes, tinham que tornar os nomes japonês, tinham que adotar um nome japonês. Levaram o episódio daquelas moças que eram pegas nas aldeias, as mais bonitinhas, e as coreanas são muito bonitas. Eu acho que foi fácil a tarefa de coletá-las e levavam como a conforto women, as mulheres de prazer, que eram levadas junto com os oficiais japoneses, e que ainda existem algumas vivas velhinhas que vão lá para frente da Embaixada do Japão, na Coreia do Sul, inclusive, para protestar, querem um pedido de desculpa. E aqui você mata um, pede desculpa, está tudo bem. Para um asiático pedir desculpa é uma coisa muito séria, é reconhecer realmente que você errou. Por isso que é um processo doloroso. Então, vamos dizer assim, a Coreia, ela se forma nesse turbilhão, dessa luta, mas ela é objeto meio de um vácuo, essa divisão da Coreia. Eles não sabiam bem o que fazer com a Coreia quando terminou a guerra, a Segunda Guerra. E a linha divisória foi traçada por dois oficiais americanos em uma reunião de vinte e poucos minutos, à meia-noite, nos primeiros dias de setembro de 1945. Eles pegaram o mapa e viram, mais ou menos, onde é que ficava a antiga capital, viram qual era o paralelo que passava ali, e fizeram uma linha, disseram, olha, o Sul nós vamos ocupar, o Norte, os soviéticos ocupam. Essas guerrilhas, então, elas se tornaram um regime. Mas a divisão da Coreia era vista como algo temporário. Evidentemente que a Coreia do Sul, ela contava com apoio, já que o outro lado era comunista, ela contava com o apoio daqueles grandes proprietários de terra que serviram aos japoneses, as pessoas que participaram do serviço policial, ao lado dos japoneses, sempre há os colaboradores. Eles já estavam no Sul ou depois se migraram para o Sul, quando houve a divisão? Não, houve migrações do Norte para o Sul e do Sul para o Norte. Houve, sim, essas migrações. E esse episódio vai levar à guerra, que era uma guerra desejada. As histórias de quem deu o primeiro tiro. É uma discussão historiográfica até interessante, porque tem tempo para perder. Quem quer focar no sentido das coisas, vê que os dois lados apostavam na unificação pela força. E as grandes potências acabaram concordando com essa situação, mas não esperavam que essa guerra fosse ter uma escalada como teve e fosse terminar com o resultado. O general americano que assinou o armistício, porque não há... A guerra nunca terminou. Ela tem uma espécie de cessar-fogo, apenas. E esse é um problema jurídico gravíssimo. Então, eles têm que resolver esse problema. O general americano que assinou o acordo disse é, eu tenho a honra, entre aspas, de ser o primeiro militar americano a assinar um armistício no qual nós não ganhamos. Então, essa também é uma das razões pela qual a Coreia é muito atacada, muito criticada. Só para a gente explicar, para quem não entende muito bem. Depois da Segunda Guerra, houve essa divisão, como o senhor explicou. E aí, a Coreia do Norte, quer dizer, elas entraram em guerra, a Coreia do Norte avançou sobre o Sul, os americanos ocuparam militarmente o Sul. Como é que... Explique esse momento da guerra da Coreia. Os americanos já estavam no Sul desde 1945, quando terminou a guerra. Levou cinco anos. O que aconteceu foi que, em 49, no final de 49, a China se tornou um país comunista. E o balanço de forças ali na área mudou. E pareceu que seria fácil a unificação por meios militares. O Sul, por outro lado, ele precisava ser socorrido. Então, a guerra implicaria numa situação de que os Estados Unidos e as outras potências ocidentais socorreriam o Sul de qualquer maneira e legitimariam o regime que estava ali. E foi o que, de fato, aconteceu. A gente tem que entender também a história da Coreia do Norte em contraposição à resistência de uma outra Coreia. O detalhe interessante, que pouca gente sabe, é que o Norte era mais industrializado. O Norte tem menos população, tem metade da população do Sul. O Sul atualmente tem 50 e o Norte tem perto de 25. E é uma zona mais montanhosa, tem dificuldade. A agricultura é muito difícil. Ali é pedra, pedra e montanha e pedra. Mas as indústrias, os minérios, as hidrelétricas e tal, estão mais no Norte, parte siderúrgica, e o Sul era mais pobre. Isso foi até o final da década de 60, início da década de 70. Aí, na década de 70, que o PIB virou. Aí o Sul também começou a se industrializar e se tornou mais rico que a Coreia do Norte. Bom, eles têm uma característica de ver a liderança do país de uma forma diferente da nossa. O tal do socialismo Zucchi, eu não sei exatamente como fala. Explica para a gente esse socialismo diferente deles. Pois é. É interessante que o líder histórico da Revolução, Kim Wurzung, ele entrou muito jovem mesmo na militância, embora haja uma historiografia na Coreia do Norte que na maioria dos países não é considerada como legítima porque trabalharia apenas para finalidades políticas, o que no fundo acontece com todas. Mas, enfim, ali haveria uma manipulação mais instrumental. Mas os arquivos japoneses e mesmo arquivos norte-americanos e chineses, e agora russos também, que foram liberados, mostram que sim, de fato, ele foi um personagem muito engajado nas atividades políticas a partir dos 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade. E ele se tornou líder. E ali, quando ele se torna líder, haviam facções ali. Havia gente que tinha estado exilado na União Soviética e feito parte do Exército Vermelho. Havia gente que tinha ficado nas montanhas lutando contra os japoneses. E havia gente que tinha cruzado para Manchúria e se juntou com os guerrilheiros chineses e lutaram junto com Mao Tse Tung pela revolução chinesa. E haviam mais aqueles que tinham também ficado no underground dentro do do país, na clandestinidade. E, bem, essas forças convergiram e houve a guerra e não nos esqueçamos que o momento do armistício, em 1953, é o momento que também o Stalin morreu. E a mudança que houve na União Soviética vai impactar muito na liderança coreana, porque a desestalinização levou a uma divergência entre a China e a União Soviética. E aí, a Coreia ficou em maus lençóis porque ela tinha... Eram os dois padrinhos, os dois países que, de alguma maneira, garantiam a sua sobrevivência. E eles ficaram numa posição de não querer tomar posição. E, pior ainda, o Khrushchev exerceu uma pressão para que eles mudassem o regime na Coreia. Isso fez com que ele temesse pelo futuro do país. E aí, houve uma série de depurações na cúpula para ficar um grupo de guerrilheiros. E que era essa gente do Khrushchev. E, em segundo lugar, ele começa a desenvolver, resgatar antigas tradições políticas coreanas, modernizando-as, mas são antigas tradições muito enraizadas na cultura política coreana, como essa ideia de um líder que é a síntese da nação, mas, sobretudo, essa filosofia que se chama de Zut, que é uma ideia de autossuficiência, contar com as próprias forças, etc. e dizer que não vai tomar posição na luta entre os dois gigantes comunistas e nem permitir a intromissão interna. Então, vamos dizer assim, houve uma coreanização de um comunismo que era mais ou menos igual. Internacional. Exatamente. Houve, assim, é muito forte o nacionalismo nesse processo. E mais tarde, quando a situação foi piorando ainda mais, por exemplo, quando os Estados Unidos e a China estabeleceram relações no início da década de 70, eles se assustaram muito, porque aí era o inimigo e aquele que tinha defendido como tributo de sangue. E aí é que nasce a ideia de fazer uma sucessão hereditária. Não é hereditária no sentido que isso seja legitimado. A Coreia é uma república, existem canais burocráticos de comunicação entre... Participação popular, existe isso? Existe. É uma coisa como Cuba, vamos dizer assim, Cuba, mas não com Cuba, vamos dizer assim, tem mais um temperamento um pouco... Latino. Latino, meio baiano, caribenho. E lá não. É asiático e se eles marcam oito horas e dois minutos, às oito horas e dois minutos eles entram no local que tem que entrar. Então tem aquele compromisso asiático, um autor chama isso de monarquia confuciana. Então dentro daquele grupo dirigente e no caso também da família é escolhido o mais alto. Veja que esse atual ele não é o primogênito, mas ele foi o que foi analisado pela cúpula como o que tinha mais capacidade política de ser líder. Então essa sucessão ela demorou uns 15 anos para ser aceita pelo exército e pelo partido. A atual? Não, não. A ideia de que um filho pudesse suceder o pai. Teve que... Foi um processo muito longo, muito complexo de sucessão. E esse atual é neto então do que o Schunder? É neto, exatamente. E ele parece que estudou na Europa? Estudou na Suíça. Estudou na Suíça e sou muito versado sobre as coisas. O pai dele gostava de cinema e a Madalene Albright quando visitou no fimzinho do governo Clinton ficou encantada como ele disse mas ele é nome de uma cultura ele tem todos os filmes de Hollywood ele disse que é um curtidor de Hollywood ele mostrou e tal e ainda quando ela saiu ele disse keep in touch fica em contato e diz em inglês para ela keep in touch então assim isso surpreende com aquela visão que passa para a própria população e tal mas é uma vamos dizer assim o país passa por uma tragédia quando acaba a União Soviética é um período trágico e incerto que o país passa a viver passam fome passaram fome o país ele ele tinha que usar muito fertilizante esse fertilizante era de produtos químicos que tinham que ser importados todo um sistema de irrigação que tinha sido feito com eletricidade para bombear água para todos os locais e o combustível tudo é importado então quando quando cai a União Soviética o país perde 80% do comércio externo e a China naquele momento só está negociando em dólar e realmente foi assim ainda parece curioso mas em 94 morreu Kim Il-sung e naquele ano houve uma enchente devastadora seguida por uma seca devastadora no ano seguinte e uma nova enchente em 96 então se calcula que nisso aí tem um perecido algo entre 250 300 mil pessoas morreram de fome no país e eles deram a prioridade ao exército para sobreviver para o país dizer assim temos que sobreviver e tal e isso aí trouxe alguns fenômenos que explicam um pouco a situação de hoje primeiro uma coisa que ninguém sabe quase é que existe sim uma economia privada na Coreia do Norte essa economia privada todavia diferente da chinesa ela não é legitimada legalmente você vê carros de luxo na rua esse carro é dirigido por alguém que comprou o carro mas esse carro é registrado em nome do Estado não existe a propriedade privada de nada então ele está por uma conjuntura existe uma economia privada ad hoc em contato com a China fazendo contrabando um terço das residências da Coreia do Norte tem sim DVD e VHS e sim entram de contrabando as cópias made in China pirateadas entram no país e as pessoas sim conhecem e veem outras coisas do mundo quer dizer esse tipo de notícia caricata que você é na imprensa que a pessoa é fuzilada se for encontrada vendo o filme da linda mulher já saiu essa notícia pessoas seriam fuziladas isso é uma bobagem você encontra as crianças na rua com camisetas de Mickey Mouse que são produtos chineses aliás as pessoas passaram a se vestir melhor a gente chega lá e tem um impacto estranho porque a cidade é uma cidade futurística com amplas avenidas pouco trânsito limpa todos os canteiros com flores etc as pessoas sempre trabalhando cuidando daquilo ali e com uma urbanidade assim monumental quando eles sentiram que a divisão da Coreia ia permanecer nos anos 70 eles viram que a Coreia do Sul tinha sido eles resolveram então realmente fazer a sua capital com a cosmovisão do que seria o futuro do socialismo então a cidade de Pyongyang ela é uma cidade assim absolutamente ímpar nessa época de mesmice da globalização que dependendo do lugar que você vai se você não olha as letras você não sabe que país está se está na China se está nos Estados Unidos no Japão no Brasil ou até no Paraguai os edifícios são todos iguais os shoppings as marcas de grife então isso é uma coisa que expande então existe essa economia privada mas ela ela está um pouco num limbo assim e a outra coisa que aconteceu que tem muito a ver com essa história de fuzilamento do marido da tia que foi fuzilada é que o exército durante esse período de crise vamos dizer se chamar de estado de emergência eles chamam de Songun a marcha penosa foi um período que a Coreia passou de 91 até 2000 e pouco passou por esse período vamos dizer assim que é aquilo que em Cuba se chamava lá o período especial o exército ele teve liberdade de fazer negócios por exemplo de coletar minérios vender esses minérios e conseguir como fosse possível peças de reposição por armamento etc então isso criou vamos dizer assim grupos de pessoas influentes e poderosas então o que esse jovem agora tenta fazer é por incrível que pareça diminuir um pouco essa militarização do país de tipo tradicional tirar esse poder excessivo mas modernizando ou seja uma nova geração de oficiais que versado na informática e que vai lidar com mísseis e com bomba atômica e sim nós queremos bomba atômica estar na constituição que esse é o nosso objetivo eles botaram na constituição em 2012 então eles não ficam fazendo jogadas assim por afins pacíficos é para gerar energia o país tem uma crise de energia grande então ele precisa de geração de energia mas ao mesmo tempo vamos dizer assim isso aí é muito mais barato do que você comprar gerações de tanques que dez anos depois estão obsoletas esse tipo de armamento aliás nem tem mais função para uma guerra com os Estados Unidos por exemplo e esse dinheiro que é economizado disso a economia voltou a crescer uns anos para cá ela cresce um e pouco por cento sabe um pouco acima do crescimento populacional mas já as zonas econômicas especiais a zona de Kaezong que são empresas sul-coreanas dentro da Coreia do Norte empresas médias e menores que às vezes não tem viabilidade na economia sul-coreana eles se implantam ali nessa zona especial tem uma mão de obra barata e a Coreia do Norte também recebe dinheiro agora se criou uma outra no norte lá com russos e chineses e gente de outros lugares mas é interessante os ocidentais também as empresas ocidentais estão presentes lá já se vê muita coisa alemã etc mas a ideia então é melhorar as condições de vida da população mais imediatamente só que o que a gente chega e diz no livro é que é uma modernização sem reforma ou seja adoção de modelo chinês eles não querem porque vamos dizer assim eles sabem que seria de alguma maneira o suicídio eles não tem o poder e a capacidade que a China tem para poder fazer isso eles querem manter a independência muito bem quem quiser estudar mais quem quiser saber mais está aqui a revolução coreana professor muito obrigado pelas suas explicações parabéns pelo trabalho que tem sido inovador muito obrigado oversion o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti